Você escreve, você roteiriza o seu show? Sim, o stand-up, como ele é roteirizado, tipo, eu improviso muito no palco, brinco muito com a plateia, mas você meio que segue o roteiro, você segue o... O meu show não é todo mundo que é assim, tem gente que gosta de improvisar, tem gente que não gosta. Eu gosto muito de improvisar, meu show, ele tem o roteiro, mas ele tem muitos pontos que é aberto, que eu não sei o que vai acontecer, que eu vou interagir com a plateia e depende muito da resposta que é a plateia. Mas ele é roteirizado. O livro de Léo Lins tem um livro também que é americano, que é da Judy Carter, que é tipo a bíblia do stand-up comedy e tal. É legal pra quem tá começando assim, pra você ter um norte. Depois que você vai amadurecendo no stand-up, você vê que, tipo, não é pra seguir uma regra A, B, porque é bem assim o livro, tipo, você tem que fazer isso e isso, isso e isso, isso e isso. Depois você vai vendo que não, que não é bem assim, que tem outras formas de você fazer a piada, que cada um tem o seu jeito de contar a piada, né, de fazer. Então, tem alguns livros, eu fiz até um workshop com o Rodrigo Marques, tem alguns anos já e tal. E hoje em dia eu, toda semana eu me reúno com dois comediantes lá de Recife e escrevo. Ah, legal! Escrevo e tem a noite de testes também e tal, que a gente vai testar piadas e tudo mais. É, e aí as pessoas são avisadas que é um teste. Sim, sim, é, exato. Tipo assim, galera, rir só se for engraçado. É, exato, é mais ou menos isso. É o que a gente prepara pra ter, gente, é teste. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado também, faz parte. E é legal isso, isso começou aqui em São Paulo até, que a galera começou a fazer. E aí hoje acho que já tem no Brasil todo. Que era o Nathan que começou aqui, que era a noite de testes. E é essencial isso, porque é uma noite que, tipo, é pra testar. Então o humorista meio que tira um peso das costas. Porque você testar a piada é muito complicado. Você ir no show e testar, se der errado, tipo, beleza, o cara apagou lá, o cara quer rir. Então tem essa dificuldade. É complicado. Como é que é a cena da comédia lá? A cena da comédia em Recife, tem muita gente que estourou. Rodrigo Marques, né, saiu de lá. Aí tem Niwagra, que saiu lá de Recife também. Júnior Chicó. Flávio Andrade. Deixa eu ver. Kedney. Teve uma galera. Só que qual o problema, assim, vamos dizer, problema entre aspas. Rodrigo batia muito nessa tecla na época. Porque ele dizia, não, eu vou crescer sendo de Recife. Eu não vou pra São Paulo, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E não conseguiu, e veio, né? Mas ele mora aqui atualmente? É, sim, sim. E foi uma coisa que eu consegui fazer, que pra mim, assim, foi... Você tá morando lá ainda. Exatamente, que pra mim foi, assim, eu fiquei muito, como é que eu posso falar assim? Pra mim foi muito foda fazer isso, conseguir fazer isso. Era uma coisa que eu queria muito, que eu vi muita gente querer, mas não conseguiu. Eu consegui crescer na cena sendo de Recife. Eu tinha um sonho, que eu tinha comentado, que eu queria muito realizar, que era estar em Recife e lotar um teatro em São Paulo. E eu consegui. Foi, eu fiz no Teatro Caritas, que nem é São Paulo Centro, né? É Zona Leste e tal. E eu consegui fazer isso. Então, é... Tem sido um ano aí, esse ano agora, em ano passado, né? Que foi muito massa pra mim, que eu consegui realizar muita coisa. E... Consegui movimentar a cena do stand-up comedy, em Recife, sendo de lá. Sendo de lá. Porque o que acontece é, o cara sai, o cara tá lá, um tempão, aí ele sai, vai pra São Paulo, ou pra outro lugar, normalmente, São Paulo. Quando ele volta, ele lota. Mas quando ele é de lá, a galera não dá tanto valor, tem muita dessa coisa. E... Foi muito especial pra mim conseguir fazer isso. Era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu fiz meu show solo lá em Recife, e eu acho que foi mais de 1.500 pessoas. Foram seis sessões de show. Foi um show no teatro. Aí, como tava naquela coisa da pandemia, de restrição, aí não podia fazer outra sessão. Aí eu fui pro bar, aí fiz mais seis sessões no bar, foi. Então, foi muito especial, assim. A galera pergunta muito, assim, pra mim. E quando é que tu vai morar em São Paulo? Eu fiz, velho, se tiver que acontecer, se tiver algo que, tipo, assim... Não, precise morar, realmente, alguma oferta de emprego, alguma coisa do tipo, na área do humor. Que eu precise vir pra cá, ok. Mas eu não tenho... Tirando isso, não tem essa atenção. Tirando isso, não é. Eu tô de boa lá em Recife. Tô fazendo meus shows, tô lotando e tal. Não tem essa vontade, não. E o canal no YouTube, ele dá uma boa renda? Ou é mais pra vitrine? Minha renda principal é YouTube. Ah, legal. Mas também, né? Foram sete anos. É, tem muito vídeo, né? Então, tipo, os vídeos, eles não param de gerar receita, né? Eu achei legal, interessante, porque, assim, eu percebo que as visualizações dos canais do YouTube, em geral, elas estão baixando bastante. Mas no seu, não. É. Tipo, eu não sei porque... É que rir, né? As pessoas querem sempre rir. Não, não é... É muito bom. Então... Mas, por exemplo, eu vejo assim, ah, blogueirinha de maquiagem, não sei o quê. O que tá meio que em alta agora é podcast, né? É podcast. E aí, quem tinha esses canais, eu vejo que caiu muito a visualização. E o seu, não. É porque o YouTube é muito um ciclo, né? Na época que começou o vlog, era só o que tinha era vlog. E aí, o que acontece? Começa a bombar, só que uma hora satura e fica só uma galera que faz a parada... É meio que rola uma peneira, né? E é tudo isso. Pegadinha, quando eu comecei, eram vários canais. Mas hoje, são poucos. Tem alguns, mas, tipo, não é como antigamente. E o que é que aconteceu? O YouTube, ele funciona muito da seguinte forma, né? Se tem uma coisa que tá em alta, se tem uma coisa que a galera tá... Todo mundo tá fazendo, ele recomenda. Por exemplo, sei lá, eu fiz uma pegadinha gemendo. E essa pegadinha pegou, sei lá, 5 milhões de visualizações. E aí, outro canal fez gemendo também, a mesma coisa. E se vários vão fazendo, ele começa a recomendar. Porque ele entende que a galera tá procurando aquilo. E o que foi que eu fiz, quando eu comecei no YouTube? Eu fiz fazer o caminho contrário. Eu dizia, tá todo mundo fazendo isso, então eu não faço. Foi uma merda pra mim. Porque meu canal demorou muito a crescer. Mas o que é que aconteceu? Ah, sei lá, 6 anos atrás... É... Tinha uma galera que começou junto comigo. Essa galera estourou muito, absurdamente. Pá, ficou lá devagarzinho. Mas meu canal nunca deixou de crescer. E, tipo, eu sempre tentava fazer o máximo possível o conteúdo original. Conteúdo que era meio, com meus bordões, com as pegadinhas próprias minhas e tudo mais. E aí, essa galera chegou, bombou. E uma hora, tipo, era uma galera que só reproduzia, que só fazia... E começou a cair. E, tipo, aconteceu muito isso comigo. Do nada, os canais bombavam e tal. E eu lá, 10 mil seguidor, aí 20 mil, 30 mil, não sei o quê. Porque hoje eu colho os frutos. Depois de 7 anos, de 6 anos, eu consigo colher os frutos. Por quê? Eu conto nos dedos os canais da época que começou junto comigo, que continuam. Que continuam em alto, que continuam relevante, né? E eu nunca dei uma subida assim, de estourar. Sempre foi assim, mas eu nunca parei de crescer. Foi devagarzinho, 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 devagarzinho. E tá indo. Eu tento ser sempre isso. Eu tento ser sempre o mais original possível. É... E os shows agora, como é que estão? É, a gente tá com uma agenda cheia aí. Tô rodando pra caramba. Ontem já fiz em São José dos Campos. Foi a primeira vez lá. Aí hoje vou fazer em Praia Grande. Já, já, tô indo pra lá. Aí amanhã, Santo André. Ah, Santo André. E domingo, no Hilário de Tatuapé. E aí você fica aqui em São Paulo até quando? Até segunda. Segunda, volto pra Recife. Aí já vou pra Salvador. Aí mais... Seis sessões de show em Salvador. Depois Aracaju. E aí encerra o ano. E aí só ano que vem. E aí Natal, ano novo, você vai estar por onde? Não, tá em Recife mesmo. Vou ficar de boa. Porque foi muita correria, assim. Tipo, eu tô muito feliz. Porque aí quando você trabalha com o que você gosta, é uma correria que é muito satisfatória. E eu meio que trabalhei muito pra isso, né? Mas tá sendo bem exato, bem cansativo. É viagem atrás de viagem, viagem atrás de viagem. E é viagem pra gravar e show. Gravar e show, gravar e show. Brasília agora. Eu fiz três sessões no dia. Três sessões no último dia. Não tinha mais voz. Isso que eu ia falar, né? Como é que faz? Minha voz. Eu estou nebulizando lá. E a voz praticamente sem voz, assim, tal. Aí no outro dia, até... Foi uma parada massa que aconteceu. Que eu tô participando de um programa que estreou até hoje. No canal do Multishow de pegadinhas. Aí eu fiz seis sessões em Brasília. Eu não dormi praticamente. Fui pro hotel. Peguei um avião. Fui pro Rio. Nem cheguei no... Nem fui pro hotel no Rio. Já fui direto pra rua gravar pro Multishow. Então, assim, foi muita loucura, assim. Esses últimos dois meses, assim, né? Então, tipo, no final do ano agora, quero... Descansar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho, ficar de boa. Mas, assim, não tenho nada pra reclamar, não. Foi muito gratificante. Era o que eu sempre quis. Visitar o Brasil, rodar o Brasil, fazendo show e gravando. Então, jogou pro universo, veio aí. Trabalhou também, né? Não é só assim. Trabalhou muito. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho